Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Rosadas e eu venho em mais um vídeo para ajudar você a melhorar o seu RH. Hoje eu não vou falar sobre dobrar lucro não, hoje eu vou falar como você vai melhorar as pessoas dentro da sua empresa. Sim, hoje eu tenho uma grande sacada para você, a sacada que vai fazer toda a diferença dentro da sua empresa. E é sério, faz mesmo. É uma frase simples que você nunca mais vai esquecer. Contrate pessoas melhores do que você. Crie a cultura dos seus gerentes, encarregados, contratarem pessoas melhores do que elas. Esse é o único método que vai fazer com que você saia daqui e chegue lá em cima até desaparecer. Ou seja, que você cresça sem limites. O segredo para você crescer completamente sem limites é exatamente isso que eu falei. Você não só precisa criar, você não só tem que contratar gente boa, você tem que fazer com que as pessoas trabalhem para você e busquem pessoas que sejam melhores do que elas. Esse é o caminho para que até essas pessoas mesmo possam crescer. Entenda, você, sei lá, é encarregado pelo setor de serviços da sua empresa. E aí você contrata gente melhor do que você para esse setor de serviços. Qual a vantagem disso? Quando você fizer isso, o que vai acontecer dentro da tua empresa? O teu setor vai começar a performar mais e aí você que está como encarregado dele vai ter provavelmente uma promoção. E essas pessoas que você botou que são melhores vão acabar também tendo promoções e crescendo dentro da empresa. Então o caminho mais rápido para você fazer a sua empresa crescer, para você ter um resultado de longuíssimo prazo, para ir muito mais longe, é contratar pessoas melhores do que você. Você realmente precisa gastar o tempo e dar atenção na contratação das pessoas. Porque você realmente precisa contratar gente muito melhor do que você. Espero que essa dica ajude você realmente a mudar os seus resultados. Porque essa dica foi quando me falaram isso, ajudou a minha empresa a mudar os resultados dela. Em 2016, mais ou menos, que é quando eu estou gravando esse vídeo, a minha empresa triplicou de tamanho. Então, invista nas pessoas e você vai ver seu resultado de longo prazo crescer exponencialmente. Faça isso. Você vai ver como a tua vida vai mudar. Se você quiser, escreve aqui embaixo o que você tem feito para poder trabalhar melhor as pessoas. O que você tem feito para contratar a gente melhor. Qual o método que você tem usado. Vamos dividir a informação. Se você não sabe como fazer na sua empresa, coloca aqui sua dúvida. Eu pessoalmente responderei cada uma das dúvidas. Pode ser que eu demore um pouquinho, porque eu sou uma pessoa só, mas eu estou respondendo todas as dúvidas que as pessoas têm feito nesse canal. Então coloca aqui suas dúvidas, que eu vou ter o prazer de responder isso com todo carinho do mundo. Se você gostou desse vídeo, curte o vídeo. Não é só clicar aqui embaixo, tem um joinha aqui, curte. Se você acha que alguém merece essa mensagem, compartilha com ela lá no Facebook. Clique aqui embaixo em compartilhar e compartilhe esse vídeo com ela. E principalmente, se você ainda não se inscreveu nesse canal, você por favor se inscreva agora. Para que todos os dias às 7h30 da manhã você receba um novo vídeo, que vai ajudar você a alcançar resultados estratosféricos. Um forte abraço, nos encontramos amanhã no próximo vídeo. Um abraço!